E aqui eu já tenho árvore. Árvore de Natal. Que beleza. Que lembrancinhas do Israel. Esses cristais. Flores secas daqui do meu jardim. O que é isso? Aqui. Machuquei. Machuquei. Pinhas. Muito lindas. Flores secas do meu jardim. Pedras pretas do caleão. Olha só essas pedras do caleão. De campo verde. Conchas. Sementes. Aqui sementes como lembrancinhas. É aqui minha árvore. É Andinho de Portugal. Minha sala. Eu tenho água. Eu bebo muita água. E minha sala. Aqui é minha sala. Aqui. Aqui eu tenho cobertor. A gente gosta de deitar. Aqui assiste filme. Esse sofá se chama tormenta. E já temos árvore. Aqui. Aqui é a minha sala. Minha mãe está lendo alguma coisa na internet. E aqui é a nossa sala. Aqui já é o segundo andar. Minha casa tem 95 metros quadrados. Esse vestido. Não estresse cabo verde. Que minha mãe me deu como presente de aniversário com tartaruga. Eu gosto muito. Aqui tem franjinha. Muito linda. Muito, muito. Muito, muito linda. Legal. Esse vestido é o amo muito. Um dos meus mais preferidos, mais queridos. Gosto muito. Muito cabo verdiano. São Vicente. E também naquele ano foi presente essa bolsa que eu falei com meu nome bordado. Feita especialmente para mim vestido de cabo verde e bolsa de Portugal. E mais uma bolsa que ela tem de cabo verde. Eu decorei porque o meu celular parece que o zoom parece tudo mais perto. Eu decorei um pouquinho o meu quarto aqui que eu gosto de sentar. e gravar meus vídeos nesse espaço. Parece sofá, mas não é sofá isso que a Joana foi que inventou isso. Três níveis. Aqui primeiro nível como sofá mesmo. Dá para sentar aqui. Aqui que eu tenho smiles. Essas flores lindas que dentro tem luz. Depois vou ligar aqui minhas xícaras. Cabo verde, César e Évora. Copo da Letônia, Lituânia. Essa é da Letônia, essa xícara do Brasil, da Polônia. Aqui que eu devo arrumar aqui. Três dias e devo limpar. Aqui em Lisboa, minhas xícaras. Eu gosto muito desse espaço. Isso que é meu lugar de trabalho. É isso, gente. Aqui sim. Lá tem mais cozinhas. Naquele outro quarto. Que tem três quartos. É assim... Olha só, Joana, bordado o nome, né? Meu nome é Helio Bó, velho. Helio Bó, o nome da minha mãe. Lisboa. Minha câmera quando tira fotos, tudo bem. Mas quando gravando vídeos, tudo parece mais grande, né? E... É complicado gravar. É assim, tipo... Meu quarto. E aqui... Portrait. Portrait da Joana, né? Nesse... Nesse canto aqui, minha cama, eu devia arrumar. Aqui tem um monte de coisas. Já vou limpar, já vou arrumar. Agora, esse negócio serve para esquentar o quarto, né? Minha casa tem 95 metros quadrados. Já é grande, porque aqui a maioria das casas são mais pequenas. Porque no inverno esquentar tudo é muito caro, né? Por isso... Mas eu tenho Smart House, aqui economiza muito, né? Por isso é assim. Olá, de novo. Aqui tem falta de luz, porque os dias são mais escuros. Falta de sol, falta de luz de dia. Nesse mês de novembro e dezembro são muito escuros os meses, né? Ligando a luz, mas mesmo assim falta de luz dentro de casa. Assim... Esse vestido que eu estou usando é mais colorido, só que falta de luz. Eu gosto muito, eu tenho três vestidos desse tipo. É aqui bem incomum, aqui na Ucrânia muita gente usa, muitas mulheres. É mais halat, se chama halat. Eu não gosto muito, é que minha mãe comprou cinco anos atrás e esses vestidos estavam... Não sei, escondidos, eu achei e eu uso muito, eu tenho dois e minha mãe usa o terceiro, né? É mais pra... É feito de veludo, né? Porque no inverno já é mais legal. Eu não queria ficar aqui no... no inverno... Inverno passado a gente foi pro Portugal, algumas semanas em Portugal, depois em Cabo Verde, jamais queriam voltar mais rápido daqui da Europa aqui. Há dois anos atrás eu tava quatro meses mais frios no Brasil. Já três anos atrás, dois anos atrás, esse inverno eu acho que eu vou ficar aqui. Não queria, mas... Mesmo assim, graças a Deus que eu não vendi essa minha casa, que eu tenho... Eu passei por cirurgia, não, é cirurgia, é microcirurgia, para tirar de laser, tirar papilomas que cresci aqui no meu colo. Não dói, gente, a quem que tá na dúvida, não dói, né? Algumas manchas eu tenho pele bem sensível, não dói, gente, não dói, por isso tirei. Eu paguei aqui, se interessa, 40 dólares, apenas 40 dólares para tirar seis papilomas. São pequenas, mas seis manchas que eu tenho na minha pele. Minha pele é muito sensível. Se calor, já sofre. Se frio, já sofre. É assim, eu... Comprei creme, né? Que protetor... Depois eu vou mostrar... Depois eu vou mostrar, mas eu não sou beauty blogger, né? É assim... Olha as minhas flores. Olha, gente, minhas flores. Neve, já tem neve aqui. Olha, congeladas. O que que isso? Já tudo cheio de neve. E minha rosa. E olha a minha rosa, né? Olha que linda, mas de neve, congelada. Alguém me perguntou, será que essa planta é plástica? Não, essa rosa é viva, é um mato vivo. Olha só. Olha só. Mas sim, até dia hoje, dia 19 de novembro, tem essa flor até sobreviveu. Ah, o inverno, o frio. E olha que linda, né? Três dias atrás aqui eu tava gravando vídeo na minha cadeira, né? Sentada aqui. E hoje, três graus negativo e a minha planta ainda é viva. Olha, esse mato é vivo, quem não acredita, né? Esse mato é vivo. E ainda, olha aqui, eu não posso, que linda. Minha mãe, que beleza. Essas flores, assim, de neve, tudo de neve, tudo de neve. Tô usando sandálias, mas eu vou pra casa. Já vou dentro da casa. Aqui dá pra... Se você, se eu sair na rua, sair na rua pra gravar vídeo cinco minutos, não é problemático. Mas, se passar mais tempo esse negócio pra fazer churrasco que a gente tem aqui. Olha, dentro tem gato. Aquele gato dos meus vizinhos, daquele vizinho que fugiu. Não sei... Que escondido. Aqui na nossa casa do verão. Olha a neve, olha a neve. Minha mãe, tudo congelado. Um ano atrás, gente, foi pro Portugal passar inverno em Portugal e Cabo Verde, depois Cabo Verde, já... Normal. Aqui é problemático. Né? Frio. Olha, gente, que casaco eu tenho. Olha que casaco. Né? Aqui é minha florzinha. Né? Lá. Panorama. Flores e neve. Olha que casaco. Já é interessante. Sensação térmica no Brasil já é quinze graus e todo mundo usa casaco desse tipo. Né? Isso existe. Aqui não. Aqui três graus negativo. Esse casaco foi da minha mãe. Né? Ela comprou de quase duzentos dólares. Agora, gente, eu queria vender no LX porque estamos em casa. Não usamos, não saímos mais pro esse frio, né? Por isso eu vendendo minhas roupas do inverno e roupas da minha mãe. Esse casaco é muito lindo, né? Meio grande pra mim. Né? Mas pra minha mãe também meio grande. Ela comprou, mas quase não usou. E aqui as pessoas usam roupa desse tipo. Eu também passei a viver dezoito, dezessete anos na Ucrânia. Né? Mas um ano eu estava fora, né? Quase dois anos, né? Durante... Eu cheguei na Ucrânia dezoito anos atrás, dezoito anos atrás. E eu passei mais um ano eu estava fora, por isso eu estou na Ucrânia dezessete anos, né? Usando essa roupa, estou cheia, né? Eu não gosto do frio, não gosto do... Eu só lembro que três anos atrás a gente foi pro Brasil e passou sete... Não. Quatro meses e depois mais um mês, né? Cinco meses passou no Brasil e foi evitando esse inverno. Mas agora frio, gente. Frio, frio, frio e nasci. Vontagem de ver neve... Olha... Olha como fica. Coitado de gato aqui. Quebrou a minha mesa. Aqui mesa do jardim quebrou. Né? Aqui quatro gatos. Alguém me falou... Ah, Jonas, você tem que... Tem que ajudar esses gatos, leva pra casa. Eu não tenho lugar pro quatro gatos. O povo aqui abandona o seu animal. E sem problema, né? Que povo muito cruel. Eu não posso ver. Eu deixei a escondê-los aqui, esses gatos. Quatro gatos e mais um gato daquela rua, né? Que às vezes está aqui. Eu não posso alimentar, dar comida pra todos e levar todos pra casa. Nem gatos, cachorros. É que é doloroso pra mim ver que... As pessoas deixando as suas criaturas na rua. Tristeza. Esse negócio quase se quebrou aqui por causa de... Aqui tudo cheio de neve. Eu vou arrumar depois. Pux.